Olha aí, já falamos aqui da presidencial Eugênio Poutinho, que agora começa a receber também recapiamento asfáltico aqui. Esta ação, dentro do projeto Cidade em Ação, que começou nesta sexta-feira aqui na cidade de Caxias, a Prefeitura desenvolvendo várias atividades, dentre elas o asfaltamento aqui das vias do Eugênio Poutinho também. Além disso, serviços de saúde, dentre outros, a Prefeitura vai ofertar aqui para a comunidade. Lembrando que o asfaltamento já estava lá no bairro Ponte, já finalizaram lá, e agora eles seguem aqui no residencial Eugênio Poutinho. Autor da Prefeitura e o Governo do Estado estão implantando 30 km de asfalto em toda a cidade.